Se nos seus sonhos ninguém acredita Zombo de vocês são contra a sua vida Tiram sua púnica e te jogam em uma copa Essa é mais uma prova, parece não ter saída Tem momentos na vida, parece que terminou E tudo desmoronou, abalando a sua fé Deus vai tirar você do cativeiro Nosso Deus é verdadeiro, Ele está com você como foi com José Deus vai tirar você do cativeiro Nosso Deus é verdadeiro, Ele está com você como foi com José Os sonhos de Deus, que está muito além Do que podemos pensar, nunca deixe de sonhar Se no bar está passando, continue sempre orando Deus vai te responder, as promessas vai receber Os sonhos de Deus, eles estão todos traçados Você será abençoado e com certeza vai vencer Tua esperança é ter o sonho realizado E pela luta está passando, parece tudo acabado Tu sabes que o inimigo quer te defamar Numa prisão quer te jogar, pra você ficar desanimado Mas não desista, nunca dos teus sonhos Deus nunca te esqueceu, Ele vai te ajudar Você vai ver, tudo se concretizar Vale a pena ser fiel, Deus vai te levantar Todos teus sonhos vão se realizar Acredite, tenha fé, que sua vitória vai chegar Os sonhos de Deus, está muito além Do que podemos pensar, nunca deixe de sonhar Se no bar está passando, continue sempre orando Deus vai te responder, as promessas vai receber Os sonhos de Deus, eles estão todos traçados Você será abençoado e com certeza vai vencer Os sonhos de Deus, está muito além Do que podemos pensar, nunca deixe de sonhar Se no bar está passando, continue sempre orando Deus vai te responder, as promessas vai receber Os sonhos de Deus, eles estão todos traçados Você será abençoado e com certeza vai vencer 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 Obrigado.